E aí galera, beleza? Amigos, é Geek aqui trazendo mais um vídeo de Ark Pokémon pra vocês. Galerinha, estamos aqui na companhia do nosso queridíssimo Abel. Salve, salve galera! Vai deixando aquele like maravilhoso aí, que essa série tá boa demais, hein? Bora, bora! É isso aí galera, lembrando que vocês podem fazer parte desse mesmo servidor da série, pra se tornar membro, nível player, boladeira, é, boladeira, eu vou falando com o Abel porque eu fico fazendo propaganda pra ele, mas tá certo. É, boladeira, então você já pode ter acesso a esse servidor aí de Ark Pokémon. E galera, não esquece, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos, chama a galera pra vir ver esse mod aqui que tá muito bacana, de Ark Pokémon! É, tá muito da hora galera, tá showzado! Muito top, gente! Se forem ter visto, tá? Ah, lembrando outra coisinha, mais uma vez, né? Série paralela, sai um EP lá no canal do Abel e em seguida vocês correm pra cá que tem o segundo EP, então é uma série que tá aí na descrição dos vídeos, beleza? Isso aí! Isso aí! Gente, esse bicho aqui é muito roubado, sério, a gente domou ele no vídeo do Abel, vocês podem ter visto como foi domar e vocês vão descobrir o dano que ele dá também no vídeo do Abel. Gente, ele é muito forte, sério, ele é muito roubado, meu Deus do céu! Se vocês conhecem esse Pokémon aí, deixa nos comentários, eu nunca vi ele, então pra mim ele é bem diferentão, hein, Abel? É, eu também não conheci ele, mas, meu, esse nível ele já é bom assim, imagina quando a gente pegar um nível alto. Nossa, ele é muito bom, gente, muito bom mesmo! Bom, galera, a gente também fez aqui a mesa de poções, né? É o do mod, olha que linda essa mesa, gente, olha os detalhes disso aqui, ó! Tem aqui, como que é o nome? Tila Coleu, né? Tila Coleu, não sei. Tila Coleu, tem uma coruja aqui, ó! Que ela tá tirando toda hora, ó! Aqui, ó! Tem um dragão lá no fundo, gente, olha que mesa bonita! Caramba! E aqui dentro a gente descobriu isso aqui, gente! Esses dardos são muito bons, muito bons mesmo! Eu vou fazer aqui os oito que dá pra fazer, Fora as outras poções, né? O Abel explicou tudo certinho pra que serve cada poção, Mas isso aqui, gente, é um tiro, a gente consegue derrubar o Pokémon! É muito bom, muito bom mesmo! É bom demais! E essa arma aqui, ó! Olha essa arma, gente! Olha isso aqui, nem tá pintada, ela é assim, ó! Olha isso! Que topzera! Então, bora, Abel, pra nossa aventura? Bora, bora! Bora caçar mais Pokémon! Vamos deixar os nossos cílios aqui, ó! Até que o nosso Charmador de castigo, meu bebê... Ah, esse aqui dá pra montar nele! Aqui, ó! O Charmador tá de castigo, vou colocar ele pra cá! Eu vou levar o... Eu não vou guardar na Pokéball o bichão-pô-chão lá! Não! Deixa ele aí, deixa ele aí! Não dá nada, não! Eu vou colocar ele na área! Coloca ele na área aí de guardião! Aqui! Porque esse bicho aí é... Roubadol! Muito forte, gente! Muito forte mesmo! E vocês repararam nas nossas novas roupas aí, ó! Jesse! James! Olha aí, a equipe Rocket! A gente tentou reproduzir, ficou horrível, mas a gente tentou, né, gente? É, na verdade, uma mistura de Ash com a equipe Rocket! Porque a equipe Rocket é branca, né? É! Não! O branco não pegou muito bem! Bora, então, passear? Bora! Gente, descobri um local muito bacana aqui! Eu quero atravessar ele, eu tô muito curiosa pra ver o que tem lá do outro lado, Abel! Tu queres tomar água aí? Ah, é a aguinha! A aguinha é muito importante! Pensa num local aqui! Não, querendo! Gasta, gente! Lembrando que a gente tá no mapa Ragnarok, galera! Isso aí! A gente nunca tinha jogado aqui! É! Eu não conheci o mapa! Eu já tinha jogado, eu já tinha jogado, gente, mas muito pouco! Chega aqui, ó! Chega aqui, meu caro! Aqui dentro! Vai abrir isso aí, né? Gente, olha a quantidade de metal! Meu, eu tinha formado muito metal aqui! Nossa, sabe? Olha isso aqui, gente! Olha que coisa linda! Você tem até uma parede metal! Não, isso aqui é muito roubado, olha isso! O vale do metal! Meu, é o vale do metal esse aqui, ó! Sem dúvida, gente! Meu Deus do céu! Que da hora, galera! Muito massa! Ui, olha o tamanho dessa pedrona aqui, ó! Ai, ai! Quase o pedrão? Ah, noooosss! Tinha pedrado dele! Aqui, ó! Eu quero conhecer essa parte aqui, galera! Eu acho que aqui... Vixe, que... Ah, tá! É, não tô vendo nenhum pokémon! Opa! Tô vendo uma butterfly ali, hein! Butterfly! Opa! 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 Cuidado! Ixi! Paracoro! Paracorotec! Vamos ver o que a gente vai encontrar ali! Eu vi um bichão... Olha aqui voando! Eu pedi outro! Pedi outro! Pedi outro! Olha ali! Também tem um Katsa voando! Um Katsa pokémon legal! É, pokémon diferenciado! O Katsa pokémon! Eu perdi a minha dos homens do mato! Eu tô aqui! Eu tô aqui na frente já! Já tô aqui perdido no meio do milharal! É, eu desespero essa plantação, né, gente! Né? Nossa, que estranhe esse mato ali! Tira o que eu disse! Eu tô gostando desse mato! Abel! Oi! Olha aqui! Eu achei um... O que? O que você achou? Um cachorro! Não! Eu achei... Deixa eu ver! Aqui em cima! Nossa! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! É nível 15! Ai! É ladrãozinho! Não! É o outro! É o outro! Nossa! Ele tá muito atentado! Ai! Que engraçado! Olha o ovo aqui! Ai meu Deus! Olha o chato! Nossa senhora! Quebre a terra! Abel! A gente não tem de voador, né? Não tem nada de voador! Nem pokémon, né? Será que esses pokémons, se a gente domar eles, eles vão ser voadores? Pera! Pera! Tem um drop ali! Eu preciso pegar o drop! Tem uma coruja aqui, Abel! Ai! Coruja? Ai! Tô vendo? Ai meu Deus! Olha isso aqui voando! Que isso? O morcego tá me atacando! Ai! Meu Deus! Ai! Vou matar! Matei! Ai gente! Eu ganhei uma moedinha! Eu matei um pokémon estranho! Eu derrubo esse aqui, senão vou ter que derrubar Medusa! Ele tá me atacando! Cadê? Qual? Aqui na árvore! Ó gente! Vamos lá! Ele tá me atacando Medusa! Ai! Ele é muito... Nossa! Deve ser goruja, sei lá o que... Só um deu, acho! Só um deu, acho! Um tiro já caiu! Porém, eles estão bugados, gente! Ai! Carno! 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 Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu tenho que matar ele, Abel! Ou dá pra derrubar ele, Carno! Eu acho um tiro! Vou derrubar ele com a arma! Dá um tiro pra ver se derruba! Só pra testar! Meu! Caiu na hora! Caiu! NOOOOOO! Ai! Tem um outro aqui! Meu Deus do céu! Tem um outro! Eu tô pegando um outro! Abel! Atrás de você! Aqui, ó! Aqui, ó! Ah! Eu vi, mas ele... Matei! Matei não! Devei! Inconsciente! 85! 2! Meu Deus! Vou botar Prime! Ah! Prime do Carno! Que maravilha! Meu! Olha esse Pokémon! Meu Deus! Gente! Se eles voar com a gente em cima vai ser show demais! Eu não sei se é Prime não! Ah! Esse aqui não bom! Ah! Eu tô vendo outra coisa aqui! Um drop com um negócio em volta! Esse que eu disse! Vamos pegar esse aqui! Vamos ver o que que vai vir dentro dele, gente! Não botei fritinha aí! Ah! Não! Uma casa inteira de tete! Ah! Uma cela de... Fiúbia! Meu Deus! Meu Deus! Um Pikachu! Meu Deus! Um Pikachu! Meu Deus! Um Pikachu! Meu Deus! Pikachu! Pikachu! É você, Mãe Pikachu! Você vem sempre por aqui! Ai meu Deus! Como ele é mesmo! Ele quer ser amiguinho! Pika! 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 Eu não vou poder tomar ele agora! Porque a gente tem que focar nos dias do voador agora! Você vai deixar o Pikachu sozinho na floresta! Pika! 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 eu acho que não em abel acho que não é que será que um passarinho vai comer o morcego tem a barriga de domesticação ainda mas o outro não o outro não esse aqui ele tem uma de baixo andou também não não você está comendo algo eu botei muito bom é porque estava no mexicano lá talvez eu quero assim como eu não sei eu acho que ele como uma fruta eu acho que uma fruta mas não a uma carne normal não sei a gente tem que fazer é que a gente precisa tomar agora a gente eu vi uma para ser muito linda perto da base para pegar frutinha para fazer as poções de comida porque senão a gente vai nós não comeu nada até agora ele demora um pouquinho meu filho com a mim e vai mas a mamãe feliz eu tenho tudo que eu mostrei o castelo para as pessoas em cima é o meu deus medusa atrás de ti meu deus lembrando que tem que ter muito lindo ali do lado voando e outra limpa esse jeito tem um pokémon ou treta não certo é isso mesmo que também não vai fazer ali ó quer ver vocês fazem ó ó ela não consegue ver mais de perto as coisas que a com a arma gente só dá pra ver o que não das coisas é o pokémon aqui gente então aqui é um local muito bom para ter pokémon em abel um hum nossa adorei esse local muito bom e perto da casa até não é tão pertinho a gente foi aqui rapidinho o pikachu já sumiu já ainda bem porque se eu visse ele mais uma vez oi ratata tá aqui ó passeandinho gente a qualidade dos pokémons é muito boa né muito legal tá muito interessante os gravos nossa vai demorar pra caramba gente vamos esperar domar esse aqui ó que tá bem safe aqui ó não vai ter perigo nenhum e quando tiver para domar ou quando eles domar né porque às vezes domar um primeiro e outro demora um pouco mais a gente volta com o vídeo para você galera é um deles já domou aqui ó olha aí vamos testar é a nossa coruja morcego né ah olha aí gente acho que dá pra voar voa então tá pesado ele não tá pesado ele não pior que não deu uma lesma aruga nossa bicho é muito lerdo gente o outro também não é tanto 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 não olha aí olha que legal de uma coruja vocês conheciam esse pokémon gente que eu também não conhecia ele que legal vamos ver como é que isso aqui dá ó vai coruja a estamina dela é um lixo hein não ele é lento depois o ataque mas ele demora nossa ele não faz dano nenhum hein é que tá voando mais alto acho que se tiver perto do chão ele não dá o ataque eu não sei esse bicho é meio estranho gente é o meu também se não tiver se tiver perto do chão e não dá o ataque olha ali um bobasauri aqui do lado ai meu deus é o que dá pra fazer é que esses do pôr do mod eles upam a velocidade aqui foi ele não foi o bicho o bicho olha o bobasauri aqui galera nossa 35 a o que eu botei um bichinho padrão em cima também meu tem mais porque eu não tenho aí ó tá deixou parar aqui é fazer para que eu tentei meu cheio outro daqueles meu portão na nossa tem um monte de pokémon ali quero ver que ele é esse aqui é o 55 meu você viu a vida desse bicho seu aqui 32 mil de vida meu deus gente esse bicho aqui é muito tão cudo caramba que gente é assim meu deus ele é um fantasma ele é muito ler a gente ai que eu não tava ele é muito ler eu tô indo aí fica aí meus filhos a gente já volta aqui vamos lá ó esse aqui é igual o cabelo tem eu não vi o sexo esse é macho acho que o nosso também é esse cachorrinho ele é mais chato ele é 130 cachorrinhos é que isso ó meu deus é cara tem muito pokémon já encontrei o que ele tava domando ele tava ali olha que um androvozinho é muito legal que se lembra para quem já jogou pokémon em qualquer um dos consoles é para tu achar os pokémon eles ficam nesses matos mesmo eles estão eles estão falando uns lugares muito legais é fazendo sentido muito legal assim olha aqui é um id doin já é de outro nome a fati carpatine carpeti carpeti ai meu deus com ele que vira o pequeno aí é ele queери um pequeno Deixa eu ver seu nome, menino. Lá em cima tem um... Caterpie. 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 Esse é o nome dele. Olha aqui o fiteiro. Nossa, que nível bom. 135, caramba. Sim, tem mais um nível bom. Ah, meu Deus. Está alguma coisa dando dano ali embaixo. 800 de dano. 800 de dano. Que isso. Correu. Meu Deus. Dá um tiro. Ah, é o meu bichão. Que ele guarda na pokebola. Corre. Boa, boa. Boa pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Boa. Meu Deus. É o nosso bicho lá. Não, não sabe que ele é agressivo. Gente, você por hoje morreu. Segunda baixa da nossa temporada de Pokémon. Ai, meu Deus. Por quê? Eu tenho mais um piqueiro amarelo com rosa aqui. Você vai pegar pra gente voar? Meu, velho. Eu tô triste agora. Eu tô sem bala. Acho que tem bala normal aqui. Ai, gente. A gente perdeu um deles. Ainda bem que deu tempo de pegar esse aqui. Nossa, é aquela tartaruga. Você viu que ela era agressiva? Nossa, fez um bicho chato aqui no lado. Vocês imaginam o que o Abel tá dando dano, né? E aí, meu filho. Opa, esse vai ser o número 8. Eu ia apertar o 8 aqui? Aí, ó. Vou guardar ele aqui. Ah, esse aqui tem bastante vida. Eu vou adiço. Mudar o nome. Esse aqui vai ser o Pteromon. 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 Eu escolho você. Eu vou falar o nome dele de 8. Nossa, ele ficou 202. Ele ficou muito bom. Sim. Tem um amarelo em cima também, se quiser pegar. Galera, eu quero que vocês me avisem. Deixem nos comentários qual Pokémon vocês querem ver a gente domando aqui. Qual vocês estão mais ansiosos pra gente ver? Deixa aí nos comentários também. Deixa aí. Eu vou guardar. Eu vou guardar com o meu. Não? Ah, não tem cela, né? Não tem cela. Ele vai ter que andar. Vou pra casa. Na verdade, eu tenho coisa pra cela, eu acho. Não, não tenho. Ah, bora. Bom, galera. Mais um vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido. Se gostaram, deixa o likezão, hein? É isso aí, adeus. É isso aí, galera. Deixa o likezão aí e dá apoio pra essa série que a gente tá amando fazer pra vocês. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau.